Títulos, do outro lado, Alice tem três anos no Pinheiros, que ela chegou ao clube, sobrou o segundo ano dela na Liga Nacional e a primeira final. Uma disputa, assim como você falava, Ivan, com certeza entre um time muito experiente e, claro, o Pinheiros que está começando a engatirar essa liga. Eu volto com você. Valeu, Karim Cachuto, eu trazendo o seu destaque inicial ao meu lado, o Fábio Vanini. O Fábio Vanini, que jogo, que jogo que nós vamos levar ao amigo ligado na tela da Band no Band Esportes. Boa tarde. Boa tarde, João Bruno, boa tarde, Karim Cachuto, boa tarde a todos acompanhando essa finalíssima da Liga Nacional Feminina de Handball 2016. Vocês falaram tudo, né? Metodista experiente, nove vezes campeã da Liga, em 20 edições. O Pinheiros é o segundo ano na Liga Nacional, então tem uma diferença de maturidade de jogo, né? A equipe do Pinheiros muito bem treinada pelo treinador Alex Abrilha, auxiliar do Morto e Soba, nas Olimpíadas, inclusive. Então o Alex traz essa rodagem, essa vivência de jogos, de treinamento. E ele conseguiu montar uma equipe do Pinheiros jogando um padrão bonito de jogo. Só que do outro lado vai enfrentar a forte metodista experiente que vai tentar impedir que esse padrão aconteça. Vai ser um jogaço hoje, porque ontem a gente já teve dois jogaços, né? Pra definir as duas finalistas, então pode esperar você aí em casa, que hoje é emoção pura na tela da Band. Sem dúvida nenhuma, e falando em emoção, já tivemos a decisão do terceiro lugar. Blumenau é um jogo alucinante, um jogo penetrizante. Ganhou concórdia por 21 a 20 e ficou com o terceiro lugar da Liga Nacional de Handball Feminino. Daqui a pouquinho, as meninas vão dar um show na quadra do ginásio Adib, Moisés Adib, em São Bernardo no campo. Vamos então rapidinho as escalações das duas equipes. Do lado do metodista, também do lado do Pinheiros. É a expectativa, sem dúvida nenhuma, de uma grande, grande, grande partida e de uma grande, grande, grande final. A equipe da metodista, que vem com 16 ali, Ariadne, 4 Mari, 6 Sélia, 9 Débora, 11 Gabi, 23 Adai, 99 Arreges. Essa equipe da metodista, comandada pelo Eduardo Carloni. Aí em destaque pra vocês, as meninas. Vamos então com a equipe do Pinheiros, antes da execução do hino, do hino nacional do Brasil. A goleira Alice, número 12, 3 para Lima, 7 Isabelinha, 8 Carol, 17 Júlia, 22 Mayara, 23 Gi. Vamos agora então, a situação sempre protocolar da abertura desta grande decisão, com a execução do hino do Brasil.